Queria eu, muito, de verdade, estar aqui falando pra vocês, olha, o Blocksplit está atualizando, mas não, eu tô aqui novamente pra um vídeo de vazamento, eu sei que talvez era pra eu estar feliz, né, por um vídeo de vazamento, até porque esse é um dos maiores vazamentos que eu acho que teve aqui dessa nova update, mas eu queria de verdade estar fazendo um vídeo falando que o jogo finalmente atualizou, mas infelizmente esse não é o dia. E bom, fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e olha só, o negócio hoje é o seguinte, estamos aqui pra falar de vazamentos, mas antes pra poder chegar nesse assunto, eu basicamente preciso, acho que meio que fazer um anúncio pra vocês, né, e depois eu vou conversar melhor sobre isso, mas o Blocksplit vai voltar aqui no canal e todos os outros vídeos vão parar, depois eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor sobre isso e sobre essa decisão, sendo que eu sei que você vai falar, ah, de novo isso, João? Mas pra não atrapalhar esse vídeo, eu vou fazer um outro vídeo e depois eu falo sobre isso, beleza? Mas o negócio aqui é o seguinte, tá? Hoje, na verdade ontem, né, porque eu tô gravando esse vídeo no sábado e ele foi meio que vazado, podemos dizer, no dia, né, 11, o Hip Indra postou uma foto, que na verdade não é essa daqui, tá? Mas essa daqui, ela é muito importante de ser mostrada, porque essa imagem aqui, ela tem um significado interessante, tá certo? Essa imagem, ela saiu recentemente, ela foi postada aqui por esse tal de Diz, né, de Sardo, se a gente traduzir aqui ele vai falar, algo ameaçador está chegando em breve no Blocksplit, tá certo? Se a gente der uma procurada por aqui, que eu tô ligado porque eu já tinha visto, né, tem algumas pessoas que estão falando que é o Leviathan, tá certo? Mas o que é legal é que a gente consegue ver nessa imagem aqui, ó, que a gente, tipo, vê uns olhos, né, com um reflexo, isso aqui remete, tipo, como se fosse uma criatura da água, né? Isso tudo dá a entender que a gente tá falando do Leviathan, nada mais, nada menos aí, do que um dos monstros do Mara, né? Muita gente falou que, tipo assim, sabe aquele monstro que aparece no fundo do clipe dos olhos, aquele que tem um barquinho? Então, é, muita gente diz que é esse, né, que é um novo, tipo, boss, que vai, não sei se é o boss, mas, tipo, seria uma nova, um, algo ameaçador, Provavelmente vai ser algum evento, alguma coisa muito interessante, tá? Mas eu queria mostrar isso daqui pra vocês porque eu acho que é uma coisa até que relevante Bom, depois disso, é onde a gente chega, na onde a gente quer chegar E, finalmente, eles vazaram a próxima fruta E, cara, quem falou mamute acertou Isso daqui foi uma print em que o Ripindra acabou postando E olha só essa bizarrice, mano Olha só isso daqui, mano Isso daqui que vocês estão vendo é a fruta mamute Cara, olha que negócio bizarro, mano Olha a distância que isso aqui vai, tipo, meu Isso aqui deve dar uns dois dashs de distância, na moral Deve dar, tipo, um, dois Deve dar dois, mas olha a range Mano, de verdade, você tentando dar dash, você não escapa Depende muito da velocidade, né? A gente não vai ter como saber a velocidade Porque isso daqui é só uma imagem Não tem um vídeo, né? Mas aqui a gente consegue, como eu disse pra vocês Identificar algumas coisas Eles tiraram todo o resto, né? Que é pra não ter que vazar nada E eu, sinceramente, acho que isso daqui Talvez seja até algo antigo Porque... Parece que o menu não tá atualizado A HUD aqui não tá atualizado O mapa não tá atualizado Então isso me leva a crer que talvez essa print seja um pouco desatualizada Não sei, tipo, teorizando aqui coisa da minha cabeça Mas a gente não vê nada de tão diferente A gente vê que tem uma, duas, três, quatro, cinco Cinco raios saindo, né? Eu, inclusive, não vi nada, né? Não assisti nenhum episódio que tem uma multe, né? No One Piece Mas eu acredito que provavelmente esse ataque é tipo um pisão, né? Você pula, pum, e pisa assim E solta o efeito Mas pesquisando mais um pouquinho, né? Indo atrás de mais algumas coisas pra vocês Eu encontrei este vídeo aqui, tá? Esse vídeo aqui, ele é importante Porque, tipo, olha isso daqui, rapaziada A gente consegue ver a transformação da mamute, ó Ele fala, tipo E é isso Tipo, ele fala E daí no finalzinho aqui, ó Se vocês forem ver A gente sobe, ó Faz o gritão ali E a gente, tipo assim No final ele dá um dashzinho ali Não sei se isso pode ser um dashzinho Coisas que a gente pode Pode perceber aqui Primeiro que o personagem Ele tá com o microfone ali na cabeça, né? Que isso significa que pode ser Que seja definitivamente implantado Sistema de voz No Bloxfruits Onde você vai poder falar, né? Pera, pera, pera Eu tô interrompendo esse vídeo Porque eu já tinha editado ele Já tinha renderizado Já tinha até upado pro canal Só que eu decidi Colocar essa parte Porque quando eu estava indo me deitar, né? Porque são exatamente aqui Pra vocês verem que não é brincadeira 5 e 9 da manhã, né? E o Ripindra soltou mais esse videozinho Que vocês estão vendo aqui, né? E ele postou assim O primeiro de muitos Preparem-se pra feras antigas Estão começando a chegar no Bloxfruits Isto é apenas o começo E ele postou, tipo, esse videozinho aqui, ó Que a gente precisa tirar o somzinho, né? Porque senão não sei se tá ligado Mas aqui dá pra gente ver melhor Numa qualidade melhor Que tem uma mute, ó Ó, aqui ele tá se mexendo, tá vendo? Que aquele lá não tava se mexendo, ó Esse aqui ele tá se mexendo Tipo, tem uma leve, ó Mexe ali Mexe o rabinho Bem bonito, por sinal Ele se transforma Ele fica com o negócio vermelho ali Depois fica verde Tem o dashzinho Enfim Não dá pra ver exatamente muita coisa, né? Tipo Até porque eles vão deixar o segredo Mas, ó Mano, muito massa Tipo, tá muito mais bonito, né? É... Sem sombra de dúvidas Tipo, mano É... Outra coisa Tirando aquele... Esse vídeo que a gente vai ver Eu não sei se eu vou colocar isso aqui no meio Ou se eu vou colocar depois É... Enfim Então Essa parte aqui eu tô trazendo pra vocês Pra vocês verem É... Não sei em qual momento eu vou acabar colocando Mas é só pra deixar claro pra vocês Que eu tô gravando depois Enfim, mano E eu não podia deixar De não mostrar isso aqui pra vocês Cara Ficou bonito, hein, mano Agora eu gostei muito mais ainda Da Mamute, cara Muito, muito mais Aquilo lá eu acho que, tipo Era um dos desenvolvimentos Ou alguém que fez algo parecido ali Porque... Esse aqui tá da hora Isso é bom e ruim, tá? Porque... Se você mutar E conseguir mutar a hora que quer Às vezes você pode evitar, tipo Alguma pessoa que tá falando besteira Mas se não, mano Às vezes você vai ouvir o pessoal te engano É... Gritaria Enfim, algumas coisas Mas a gente não tá aqui pra falar disso, né Diferente, né Dessa Mamute aqui, ó Que a gente pode ver, ó Analisar Ele se transforma, tá? Se transforma E ele fica com os espinhos azuis, ó Tipo, tem uma placa aqui Uma placa Tals Mas ele tá com os espinhos azuis E aqui a gente tá com os espinhos vermelhos Ou seja Já tem mudanças, tá certo? Mas é muito bem parecido Como vocês podem ver, ó Isso daqui provavelmente foi alguém que Deve ter vazado Pegou alguma coisa ali Porque aqui tá com o vermelho Ou isso pode ser por causa da cor do nosso haki, né Deixa eu ver se ele tá com o haki ativado Não, não tá com o haki ativado Então não dá pra saber, tipo Se vai ser vermelho ou se vai ser azul Eu acabei de perceber essa diferença aqui agora, tá certo? Mas... Eu vi muita gente até nos comentários Falando, tipo assim Ah, o... O Mamute tá, tipo, durão Ele não tá... Ele não tá se mexendo, né Bom, vamos lá O que a gente pode levar em consideração sobre isso, né Tipo, eu particularmente gostei, né Estou com medo de como o Mamute vai ser aí no PVP, né Porque ele pode ser algo extremamente OP Inclusive ele pode até vir, né Como sendo uma fruta mais cara que a Dragon Até mesmo que, tipo, sei lá Mesmo preço da Leopard Ainda não dá pra gente falar 100% de certeza Porque ainda tem a Kitsune Que é outra fruta A gente sabe que tem outra fruta Eu não sei porque eles decidiram vazar a Mamute Tipo, logo agora Não sei se é porque o jogo está prestes a lançar Tipo, o update Ou se... Mano, não sei Não dá pra entender o que passa na cabeça do pessoal aí Do Bloxfruits Mas assim Dá pra gente ver que tem a animação de transformação É legal Não é algo tipo Oh, meu Deus do céu Mas, tipo, é legal, tá? Ele grita ali e faz a animação Ele tá um pouco parado, né? Tipo, ele tá um pouco duro Que foi a reclamação que eu vi do pessoal Mas isso realmente pode ser, tipo Só um spoilerzinho Que não esteja pronto Que esteja corrigindo bugs Que talvez eles fizeram agora E estão, tipo, postando pra ver o que o pessoal acharia É... não dá pra saber exatamente Mas, cara A gente sabe que agora vai vir a fruta do Mamute, né? É... E eu tô muito empolgado Mais uma Zoan Que provavelmente vai ser difícil pra caramba Eu quero ver como ela vai se comportar no PvP Até porque, tipo, vai ter... Mano, vai mudar a mecânica de muita coisa Não sei se ela vai ganhar essa característica de tanque, né? Porque pode ser que ela ganhe essa característica de tanque E... assim Eu tô bem, bem, bem curioso mesmo Pra, tipo, testar ela em mão, né? É... mas isso aqui é o único material que a gente tem no momento, né? Tipo, não tem algo que possa, tipo, ser Que vai mudar aí muito o rolê Algo que, tipo, meu Deus do céu É... tem isso... Não, por enquanto não tem muita coisa vazada O que temos é só a imagem e esse videozinho aqui, tá? Quando, obviamente, lançar algo novo Eu vou trazer pra vocês Venho aqui, mostro tudo certinho E, cara, é isso Mano, quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam Vocês gostaram ou não gostaram da Mamute? Porque eu achei legal E, cara, é isso